O que eu sei? Eu vou deixar o link na descrição, ele serve para todas as plataformas e servidores E isso eu vou fazer a minha primeira dica Barra, up e o tanto de blogs que vocês querem No caso eu coloquei 10, que daí eu faria o meu SkyWars aqui Mas já que eu já fiz e eu vi que não estava gravando Eu vou lá, no caso nesse plugin, a bússola teleporta, tá? Para vocês copiarem uma ilha, que eu copiar, tipo Ah, eu não quero fazer ela de novo, eu quero copiar Mas lembrando que ela não vai sair do lado que vocês quiserem Ela vai ser copiada do jeito que ela está Vocês marquem a parte, o topo dela, que no caso, que pegue assim, ó Dos lados aqui Que ela esteja uma visão ampla de toda a parte de cima Vocês... Algo no inventário Vocês dêem barra, barra, end Clica Daí, destrói o bloco, porque senão ele vai aparecer Agora a parte de baixo Deixa eu ver se está pegando tudo, tá? Destrói os blocos Clica com a direita Aqui, quebra Clica com a direita Então, só vamos no topo da árvore Escreva Barra Barra Copy Que daí vai dizer Todos os blocos copiados Daí vocês vão em outro lugar E dêem barra, barra Paste Que daí vai colocar Mas caso vocês tenham colocado errado Dêem barra, barra Undo Ok? Isso daí foi rapidinho E agora Vocês vão fazer a mesma coisa A parte mais baixa é de cima Mais Mais baixa e mais alta De Skywars Barra Up 4 É Daí marca Clique O machadinho Agora desce lá embaixo Barra Up E Tá pegando todas as partes Debaixo Ok No caso Eu vou dar aqui Barra Barra Che Não Depois de vocês terem marcado Essas duas Essas duas pontas Vocês dêem o comando Barra Barra Che Dêem Matic Save E o nome Que vocês querem dar pro mapa No caso eu vou dar Ilhas Ok? Ilhas Save Agora eu vou lá pra minha desktop Na pasta do servidor Que lá tá Vai Vou mostrar onde tá a pasta Ok? Então Já volto Bom galera Aqui já na pasta do servidor Vocês vão Vai tá assim O de vocês Eu não sei como tá aí Vocês vão onde? Na pasta plugins Vai tá aqui o Wordedit Entra aqui Xamatics Vai tá aqui o Xamatic Daí vocês colocam na pasta Do Skyward Vocês Ou Eu não sei qual plugin que vocês usam Então Vocês vão saber o que fazer com o Xamatic Mas Esse foi o vídeo galera Obrigado por todos que assistiram até aqui Deixa o like Não se inscreve De se inscrever no canal E olhar os canais aí na descrição E Falou